Fabião, bom final de semana, bom trabalho, viu? Você também, Barra. Olha, gente, vira e mexe, aparecem animais silvestres pela cidade. A gente fica muito triste quando a gente vê um animal silvestre como esse morto. Wesley Lemos vai contar pra gente a história desse bichinho. Algumas pessoas pensaram que fosse uma onça, filhote, mas não é bem isso, né Wesley? O fato é que acabou sendo atropelado. Em que ponto específico foi essa história, Wesley? Olha, realmente parece muito uma onça, viu, Parra? Quem passou por ali e viu de perto, parece uma jaguatirica, né? Ou seja, é muito parecido e as pessoas, então, acharam que seria um filhote de onça ali, mas não era. Foi na marginal da PR-445, muito perto da rotatória da Avenida Ayrton Senna. Veterinários, então, do Hospital Veterinário da Unifil foram até o local e comprovaram, Parra, que se tratava, então, de um gato maracajá. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar o nome desse animal. O gato maracajá não é muito popular, né, Parra? Mas, na nossa região, tem bastante. Segundo os médicos veterinários aqui na região de Londrina, tem bastante desse animal. É pequeno, né? Nas imagens, nós conseguimos perceber, então, que é um animal pequeno. Aparece até ser um filhote, mas, nesse caso, já era considerado um macho adulto. Entre um ano e um ano e meio de vida. A suspeita é que ele realmente tenha sido atropelado ali na marginal da PR-445. É um animal que, geralmente, vive na região rural, busca por matas para sobreviver, né? Sobrevive ali comendo animais como galinhas, por exemplo, ratos e outros animais que ele encontra, então, nessas matas. Neste caso, ele foi encontrado muito perto de uma plantação que tem ali na marginal da PR-445. E os médicos veterinários acreditam, então, que foi até aquele local, até, talvez, acompanhado ali da mãe deste animal, por conta que a mãe leva mesmo os filhos, os filhotes, né? Ele já é considerado adulto ali com um pouquinho mais de um ano, mas ainda poderia estar andando com a mãe. Então, a mãe poderia ter deixado ele ali, saiu para caçar e ele, infelizmente, foi atropelado. Agora, detalhe, né, Parra? Que a pessoa, então, que atropelou este animal não ligou para nenhum órgão competente. E, realmente, isso é uma situação complicada. Os médicos veterinários ressaltam que, quando isso acontecer, deve imediatamente, então, ligar para os veterinários, até para tentar salvar a vida do animal. Não é nenhum tipo de crime, né? Um atropelamento pode acontecer, né? Um acidente, mas o importante é procurar por socorro. Neste caso, o animal já estava morto quando chegaram os veterinários do local. Os veterinários acreditam que ele morreu ali no início da madrugada, ou, talvez, ali no início da manhã de hoje. Isso será comprovado apenas com exames, então, no hospital veterinário. Fato é que ele tinha um ferimento ali na região da cabeça. Seria um traumatismo craniano, segundo a veterinária. E, ainda hoje, nós vamos trazer uma reportagem completa. Contando um pouco mais sobre este animal, o gato maracajá, então, que tem na nossa região. Parece muito uma onça, né? Ali, por conta da pelagem, né? A forma ali do desenho ali do pelo, parece muito uma onça, mas não é. Um gato maracajá. Ainda hoje, mais detalhes sobre este animal e uma reportagem completa, inclusive com a fala da médica veterinária aqui no BG. Parra. Valeu, Wesley. Obrigado. Eles levaram o bichinho para fazer análise, né? Para fazer estudos no hospital veterinário. É uma pena. Aquela baixada ali, por onde ele passou, tem aquela baixada na Ayrton Senna, tem uma área de mata por ali, onde o bichinho seguiria seu caminho. E, infelizmente, acabou sendo atropelado. Acontece, né? Medi 14.